E a gente também tem um ambiente muito desafiador, que é a taxa de juros alta, né, Kepler? Isso influencia para vocês também ou muito pouco? Não, não, não. O que acontece? Olha, dizer que não tem impacto, tem, porque a renda fixa paga bem, boas taxas de juros e tal. O que acontece? Essa classe de ativo nossa, a gente ensina que o investidor coloque apenas 5% do seu patrimônio líquido. 5%. Você já fala isso. Já fala isso, só no máximo. Que da hora. Investimento alternativo. Que legal. Que as startups fazem parte. Perfeito. Então, lá tem cripto, tem um monte de coisa. Que legal. Investimento alternativo, vai estourando, arrojado 10%. Muito legal. Então, cara, é 5% só. Então, cara, você continua 95% onde você quiser. Que da hora, que da hora. Isso é muito legal. Não compete. Aí você diz, ah, João, mas vocês diminuíram muito. Não, a gente não diminuiu nada. Pelo contrário, aumentamos. A gente aumentou o número de investimentos, investe 10 a 15 por mês. Caraca. É a oitava do mundo, sabia? 1.600? Oitava do mundo fora dos Estados Unidos. Caraca. Em número de investimentos. Que doideira. Da América Latina é maior, não é? A maior da América Latina e oitava do mundo. Caraca, é brasileira. É brasileira. Caraca, puta que pariu. Mó orgulho, cara. Bombando demais. Sete anos, né? Sete anos. A gente tem um track record incrível. A gente tem 86 exits. 85 exits, desculpa. E 86 write-offs. Esse write-off eu não sei o que é. Conta pra nós. O que é o write-off? Existe e vai vazar. Write-off é quando você assina o cheque perdendo. Ou seja, você perdeu o prejuízo. Mentira. Mas tem uma hora que tem que entregar. Perdeu. Faz parte do show. Perdeu o dinheiro investido. E faz parte do show. Tudo bem, mas você sabe uma conta fácil? Primeiro, depois eu vou falar dos ex. Vamos falar primeiro dos prejuízos. Perfeito. Vamos embora. Vamos falar dos sorrisos. Vamos falar dos prejuízos da tristeza primeiro. Depois a gente fala dos sorrisos. Vem a proporção do bagulho. Então bora nas tristezas. 86 tristezas. Em startups que não deram certo por vários motivos. Eu tenho umas histórias para contar dessas aí. É aliviante ou é doído quando você faz um write-off? Perder dinheiro sempre é doído. Doído, né? Só que tem um detalhe, irmão. Você sabe quantas empresas morrem, pequenas empresas morrem em dois anos de vida no Brasil? Não tenho ideia. 50, 60%. Puts. Sabia? Não, mortalidade. É, mortalidade é altíssimo, né? Quanto é o nosso? Faz a conta. 86 de 1640. É, os japoneses. 0,6%. É nada. É nada. 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 6% é nada, irmão. Nada. Mas é isso que vocês pegam na mão. Cuida bonitinho. Originação, filtro, análise, due diligence, controle, acompanhamento. E um monte de coisa que a gente faz. A gente tem escritório em São Paulo, aqui no Itaim, escritório em Belo Horizonte. É, mano, é topzera. Lugar instagramável. Não, não. Legal pra caramba. É um lugar startup. É um lugar simples. Não tem luxo. Não, mas é da hora. Tem um lugar instagramável. Chega na entrada, balança umas plantas lá. É bem da hora. Você vai falar com o Thiagão? Muito legal. Muito legal. Então, mas veja, isso é o lado do write-off. Ou seja, o que a gente perdeu é muito pequeno e tá na conta. Sabe qual é a nossa conta? Que a gente ia perder em 10 anos 36% das startups. Porra. Em 10 anos. Não perdemos 6. Menos de 6. Então, tem 30% ainda pra ir pro Brow. 10 anos, tomo com certo. Então, mais 3zinha, nunca vai dar isso. Se triplicar, é 21. Mas agora vamos falar da felicidade? Porque tem uma felicidade grande no meio do caminho aí. Muitas. Exites foram muito rápido, né? Muito rápido e muito bom. A gente, só pra você ter ideia, em dois anos e meio, nós multiplicamos por 7 o valor investido. Dessas startups que saíram e daquelas que ainda não saíram, que aumentaram o valuation. Quer comprar nós não, meu? É uma startup escalável? Porra. Isso aqui é infinito. Dá pra replicar japonês tudo igual, mas vai botando vários japoneses assim. Você vai tomar um processo do late show. Não, não, não. Não, Monê. Beijo. Tamo junto, tamo junto. Fica quieto, fica quieto. Mas como é que foi a felicidade? Você vendeu o Quimbo, vendeu o Envias, né? Repassa. Repassa, repassa. Vendemos, semana passada, vendemos a Doutor Cash pro BV, BV Financeira, Banco BV. Caraca. Entramos a R$15 milhões e saímos a R$197 milhões. R$197? É. Então, até a Juros também, como você falou, não está afetando nada o valor das empresas que estão vendendo. Exatamente. Quando volta, volta muito, multiplica bem. Nossa senhora. R$197? Eu estou te falando da média total, a gente multiplicou por 7 vezes o nosso capital. Que doideira. De 2 anos e meio. E tem muita coisa para vir. Muito. Se foi em 1985, existe. É. A gente vem de uma empresa por mês. Nossa senhora. É uma empresa por mês. Então, clica aqui no link da descrição para conferir o episódio completo do Faria Limanete Show, que é o novo programa da Monê em parceria com a IKI Investimentos.